Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari O nosso projeto de hoje será um lindo modelo de puxa-saco Bem diferente de tudo que já tem aí no canal, tá bom? Lista de material na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais, caixa postal, tudo lá certinho Não esqueça de entrar lá e dar uma olhadinha, que eu sempre deixo um recadinho sobre o vídeo lá pra vocês, tá bom? A descrição do vídeo é essa setinha na frente, parece um Vzinho na frente do título do vídeo Clica lá que você vai direto pra descrição, tá bom? Então vamos descer aqui a câmera, seu Jair, pra gente começar o projeto de hoje O projeto de hoje Puxa-saco Oi, oi pra todo mundo É, você já ia dando oi aí, né gente? Ó, na descrição do vídeo vou deixar o link de como fazer esse laço, ó Lindo, maravilhoso, ok? Não deixem, ó, de visitar lá Tem uma caneta em cima? De visitar a descrição do vídeo, tá bom, pessoal? A lista de material também lá na descrição Vamos começar com o nosso passo a passo Tô enrolando a língua, gente Ó, o meu tecidinho de corpo Tô usando tricoline 100% algodão Ele tem 86 de comprimento 86 de comprimento Por 36 de largura, certo? Observe aí na hora de cortar a peça A estampa do tecido de vocês Pra não ficar de ponta cabeça depois que montar a peça, tá? Eu vou dobrar no meio No comprimento, ó Que é o lado maior, tá certo? Ó, vinquei meio Aqui, ó Aqui está dobrado Vou dobrar novamente Vinquei o meio Porque eu preciso achar esse meio aqui de baixo, tá? Tá tudo vincadinho lá no ferro, tá, gente? Aí a gente abre Ó, percebe que aqui está o meu meio certinho da peça Aí eu vou pegar essa minha pecinha de ilhós, ó É um ilhós de cortina, gente Vou posicionar aqui bem no meio, ó E vou riscar Ó, com essa parte que tem essa partezinha elevada, tá? Agora eu vou recortar esse buraquinho aqui Faço um buraquinho no meio, ó E venho recortando Bem em cima do risco Aqui vai ser o buraquinho por onde a gente vai retirar as sacolinhas Eu acho mais fácil Acho que fica charmoso Colocar o ilhós, tá, gente? O ilhós de cortina Esse é baratinho, você acha aí Em armarinhos, em lugares que vende peças pra cortina, tá bom? Se não quiser, você pode passar um viés aqui na volta também Só que é mais difícil, tá? Aí essa parte aqui que eu risquei Eu vou colocar aqui, ó Do lado direito Viro aqui pro lado do avesso Ó, encaixo esse buraquinho dentro dessa pecinha Ó, fica certinho, ó Tá dando pra elas verem certinho? Seu Jair, tá, né? Tá Aí eu venho com essa outra pecinha, ó Sentiu? Clique, ouviro? Pronto Aqui já tá acabado, ó Ficou bem no meio, tá vendo? Aí agora já vamos aqui pra máquina Pro passo a passo, seu Jair Posiciona aqui na máquina Ó Tá vendo que eu vou pegar aqui, ó Uma ponta A outra, ó As laterais, tá? Vou passar uma costura Largura do pezinho de máquina Retrocesso pra começar Ai, mas antes disso Tem mais um processo, gente Ainda bem que eu lembrei Antes de fazer essa costura aqui da lateral Tem um outro processinho que a gente vai fazer Antes, tá bom? Ó Pega um dos lados Já tá marcadinho aqui o meio, ó Pode ser pra recortar Tanto o lado avesso Quanto o lado direito, tá? Ó Você vai vir aqui, ó O lado de cima Você vai vir marcar Cinco centímetros E aqui na lateral, ó Vamos descer uns dez centímetros, tá? Ó Que aqui é a abertura que a gente vai colocar As sacolinhas, tá? Que é a parte das costas Aí eu vou vir com o meu viés De tecido Minha tirinha de tecido, ó Direito do viés Com o avesso do corpo do meu puxa-saco Retrocesso pra começar E vou passar um viés aqui Pode ser um viés pronto Industrial também, tá, gente? Não precisa necessariamente ser Essa tirinha de tecido Tá dando pra elas verem certinho Você já está, né? Você aproximou aí, né? Retrocesso pra começar E finalizar Aí eu já viro pro lado direito, ó A junção das duas peças Deu uma preguinha E eu jogo pro lado do viés Aí vem, ó Dobra até o início do viés E o restante cobrindo A primeira costura Retrocesso pra começar Meu zinquilina e ato Vapor Deixa aí, gente Pra mim nos comentários Da onde que você Está me assistindo Da onde que você Está me vendo, tá? De que cidade De que estado, tá bom? Pronto Agora sim a gente vai No processo de fechar As laterais Essa parte aqui, ó Observe aí Já está dando Pra ser certinho, tá? Essa parte aqui, ó Vai ser a parte das costas, tá? Aí eu venho aqui Nas duas laterais, ó Vou fechar, ó Largura do pezinho Da máquina, tá? Fechei uma lateral Já vou fechar a outra Que daí a gente já refila De uma vez, tá? Ó, tá certinho aqui Vou começar de baixo Meio Agora eu vou refilar Os dois lados, tá? Tá dando pra pegar aqui Ó, com cuidado Pra não cortar A costura Que a gente fez, tá? É só pra tirar O excesso Porque nós vamos passar Uma segunda costura Do lado avesso Pra dar acabamento Ah, pode espirrar Seu Jair Seu Jair ficou segurando O espirro ali Porque tá gravando E, gente Porque se deixar largo assim Aí não pega A costura, tá? Ó, refilei Vamos virar Do lado avesso Vou acertar os dois cantinhos Bem certinho E vou vir com a segunda costura Aqui, ó Se você quiser ir lá No ferro Pra passar Essas duas laterais Pra ficar bem certinho Pode, tá, gente? Eu vou direto Eu vou direto aqui Por causa do tempo Certo? Aí vem a costura Largura do pezinho Da máquina, tá? Aí você vai acertando Pra deixar a costura Bem no meio Mesma coisa Vou fazer do outro lado Ó o acabamento Do avesso disso Gente Perfeito 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 Mesma coisa Mesmo processo Aqui do outro lado Esse processo Pra começar A argura do pezinho Da máquina Aqui, ó Eu já venho aqui Do lado avesso Mesmo E já passo Uma costurinha aqui, ó Só pra prender Essas duas laterais Tá? Já refila aqui Esse excesso Aí pelo buraquinho Aqui a gente Tira as linhas, né? E vira Pro lado direito O corpo do nosso Puxa-saco Já está Praticamente, ó Pronto Tá? Vocês viram como é rápido Quem faz aí Pra vender, gente Dá pra fazer Vários no dia Certo? Ó Aqui é as costas Que é onde a gente Vai colocar As sacolinhas Por aqui Certo? Olha que graça, gente Que linda Essa estampa, né? Tricoline, gente Aqui vai ser a frente Vamos reservar Essa peça aqui Um minutinho, tá? Que agora Nós vamos pegar Essa peça aqui, ó Aqui Tá certinho O tamanho Na descrição Do vídeo, tá? Que é a parte de cima É 26 por 20 Aqui tem 26, ó 26 por 20 Aí eu dobrei No meio, ó E vinquei Lá no ferro, ó Um centímetro De cada lado Pro lado Do avesso E posicionei A manta Que a minha manta Vai ter A manta R2 Ela vai ter 19 Por 11 Deixa eu anotar Aqui que eu não anotei Manta 19 Por 11 Tá? Aí Como eu vinquei Aqui, ó Um centímetro Aqui também Tá vincado Um centímetro Tá? Que já tá Com a manta Em cima Aí agora Eu viro aqui Lá do avesso Acerto Bem certinho Aqui, ó Dessa maneira A gente Fica mais fácil Na hora De dar acabamento Tá? Epa Que eu entrei Muito aqui E é na beiradinha E a manta Na beirada Aqui Já tá, gente Largura Do pezinho Da máquina Retrocesso Generoso Pra começar E pra finalizar Na outra lateral A mesma coisa Largura 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 do pezinho Da máquina Retrocesso Pra começar E pra finalizar Agora eu gosto de cortar Essas pontinhas de cima Aqui, ó Pra não ficar Grosso Tá? Aqui embaixo Também vamos cortar É uma coisinha De nada Tá, gente Aí, ó Vamos virar Pro lado direito Dessa maneira Fica muito mais fácil Na hora de embutir Aqui embaixo Gente Que já fica, ó Tá vendo, ó Acabadinho Não precisa Voltar Lá no ferro Pra poder fazer De novo Essa parte, ó Já fica embutido Certinho Ok, ó Aí agora aqui Nós vamos pegar Essa parte aqui, ó Posicionar aqui No meio Mais ou menos, ó Aqui eu vou dar Pregas, tá, ó Dei uma preguinha Vou alfinetar Aí aqui Vou dar mais Uma preguinha Ai, Mari Qual Deixa eu pôr mais Pra cá Essa aqui, gente Porque tenho As costas Ali que tá aberta, né Gente Essas pregas Eu não vou dar Medida exata Pra vocês O que que você vai fazer Você vai preguiar Essa parte aqui Até caber Aqui dentro Certo? Então, aqui, ó Foi Quatro pregas, tá? Ó Deixa eu mostrar As costas Ó Como que tá As costas Era lá Que esse daqui Fez uma preguinha Aí Acertou Ó As costas Tá? Aqui a gente vai Colocar o saquinho E aqui a frente Aí agora aqui, ó Eu vou marcar Dos dois lados Aqui Dois centímetros Tá, gente? Essa marcação É Pra não ficar Um lado Mais pra dentro Outro lado Mais pra fora Na hora De colocar Aqui dentro Vou passar Uma costurinha Aqui pra prender Todo mundo Que daí Eu já posso Tirar os alfinetes Certo? Não precisa Precisa Nem de Retrocesso Só mesmo Pra Fixar Essa turminha Aqui Aí agora Eu venho, ó Coloco Aqui dentro Dá aí pra mim Tá aí No chão Aqui Aqui, ó Vou colocar um alfinete Aqui Tá dando Pra elas verem Certinho Deixa eu ver Como tá aqui Pro outro lado Tá ótimo Tá certinho Ali na marcação Gente Agora eu venho Aqui na máquina Retrocesso Pra começar Costura Na beiradinha Deixa eu tirar Aqui Olhando aqui A marcação Certinho Pra não ficar Um lado Mais alto Que o outro Olha que peça Linda Ó O fundinho Olha que graça Gente Aí não Satisfeito Aqui atrás Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Pegou Toda a costura Ó Certinho Tá Ficou Lindão Ó Agora a gente Tem o laço O laço Vai dar todo o charme Aqui Olha isso Ou você põe mais Embaixo Eu acho Eu acho que eu vou Colocar ele aqui em cima O que você acha Já que é aqui em cima Ou aqui embaixo Aí Aqui Aí na emenda da costura Que aí já fica Nem aparece a emenda Agora A decoração Fica completa Ó Que lindo Tá dando pra elas verem Tá Aí eu vou pregar Aqui no meio A mão Gente Estamos quantos minutos De vídeo Dezenove minutos Estamos quase Pra finalizar Tá gente Vídeo aí Sem corte Na íntegra Pra vocês Então demora Um pouco Mais Tá Você vê Eu tô fazendo Em tempo real Com vocês Eu vou gastar Aí uns 25 minutos Pra montar A peça toda Aí voltando Tudo cortado As peças Aí você faz O cálculo aí De quantos Você vai conseguir Fazer no dia Tá gente Dá pra fazer Bastante Quem quiser fazer Pra vender Aí Dá pra Render bastante Agora aqui Eu vou vir aqui Ó Vou dar o retrocesso Não tem problema Se costurar A parte lá de baixo Que não vai atrapalhar Em nada Tá Ó Saiu a costurinha Bem perto Daqui De cima Não vai atrapalhar Em nada Aqui Também Ó Eu abro Assim Eu costuro Bem Posso dar um retrocesso Bem No meinho Ó Ai Que top Que peça Que peça Que peça Linda Ó Aqui embaixo Fica um saco Mesmo Muito bonito Só falta o ganchinho Meu ganchinho Aqui Deixa eu ver Não é esse Esse aqui É um pedaço Que sobrou É 18 Por 3,5 Tá gente Ó Dobre até o meio O outro lado Até o meio Junto os dois E vamos de costura Na beiradinha Tá Junto os dois Ó Uma pontinha Sobre a outra Deixa eu prender ali Que nós vamos medir O meio Aqui ó Tá Ó Vou colocar aqui Do lado direito Mesmo Porque se eu pôr Do lado da vez Vai aparecer a costura Aqui Então pelo menos Aparece só o ganchinho Aqui Tá Se você preferir Pode tá colocando Do lado Das costas Tá Vou soltar aqui Um pouquinho De linha Ó Aí faz bem bonitinho Bem caprichadinho Gente Que não fica feio Não fica feio não Ele aqui não Tá Ó Ai que peça linda Que peça show Como é que não Hoje eu fiz Hoje eu fiz Hoje eu fiz Quero fazer diferente Olha que lindo Que ficou Gente Ó Aqui embaixo Retiro a gente Retiro as sacolinhas Muito chique Com esse ilhóis Com esse chique